Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Prison Architect Como vocês vão reparar que não tem como não reparar, sim, temos mais celas de prisão Bom, o que aconteceu? Não é mesmo, Chip? O que aconteceu? Bom, algumas pessoas já presenciaram isso e novamente eu perdi meu save Eu estava dando uma ajustada em algumas pastas e sem querer eu deletei Eu sou um ninja da gravação? Enfim, vou passar um pequeno prévio do que a gente fez no suposto vídeo que não existiu O que eu fiz galera? Eu mudei as portas, certo? Aqui eu coloquei porta de solitária, vocês pediram para mim E sim, eu coloquei as portas viradas do lado correto Outra coisa que eu tenho que fazer é desmontar essas portas aqui Eu vou desmontar essas portas porque a gente vai montar elas do lado certo também Oh meu Deus, sim, eu vou apertar a letra R É demais, não é mesmo? Bom, eu criei uma sala de estar para os prisioneiros Esse local aqui vai também deixar eles mais felizes Essa porta também ficou errada Depois eu vou retirar ela Essa aqui também ficou errada Eu estou arrumando todas as portas E aqui nessas celas as portas ficaram corretas, certo? Ficaram certinhas Mano, esse aqui também pode desmontar Esse aqui pode desmontar Mano, eu vou desmontar todas as portas do jogo, né? Vocês estão ligados Tem mais uma porta que está errada? Não, não tem porta errada Eu acho que não Tá, é Falta a porta aqui Então obviamente a gente vai colocar a porta Só que dessa vez a gente apertou a letra R Eu sei É muito bom isso, não é mesmo? Então tá Deixa eu colocar aqui uma porta Galera, sobre esse local aqui que vocês disseram que não era bom fazer Sem capacitador Tudo bem, eu entendo, né? O lado de vocês de não fazer Sem o capacitador Porém Sem local, né? Tipo aqui nas laterais não dá para colocar capacitador Isso futuramente a gente pode arrumar outro local para energia e coisa do tipo, certo? Deixa eu colocar essa porta aqui de volta Então todas as portas estão certas agora Eu também dei uma expandida na cantina Coloquei aqui a cantina Eu acho que os banheiros eu fiz no antepenúltimo vídeo Coloquei aqui telefones, cabines telefônicas Duas solitárias em confinamento Deixa eu ver aqui A gente precisa de... Membros estão descansando Eu acho que eu fiz um local para os policiais também Eu fiz um local de segurança Eu acho que eu não tinha esse local para segurança antes Não sei Não sei, né? Qual foi o último vídeo Então, enfim Foram essas coisas que eu fiz Eu fiz uma cela aqui E agora eu habilitei a gente comprar mais terreno Tipo, a gente pode comprar esse terreno Mas é tipo... É muito caro A gente comprar terreno A gente vai receber 14 prisioneiros novos, tá? Eles vão ficar na cela comunitária por enquanto Mas futuramente eu quero fazer sim um local para... Quero fazer mais locais Então eu vou deixar aqui no zero Na verdade não é só cela comunitária A gente vai ter que cela para muita gente, né? Então, beleza A gente vai receber alguns de segurança mínima e segurança normal Em breve eu vou fazer o pente fino também Outra coisa que eu consegui fazer são as rondas, certo? Eu contratei um pouco mais de policiais Estamos com 17 guardas atualmente E eu aprendi a fazer ronda, né? Que é só clicar no local e mandar ele ficar andando Daí ele fica andando Tipo, fazendo uma ronda mesmo Ele fica ali por ali andando Checando o perímetro se tem alguma coisa errada Futuramente a gente pode colocar alguns guardas Perto das paredes também Nossa, vocês podem ver que eles ficam aqui dentro Então eles sempre vão ficar cuidando Se tiver alguma baderna, alguma treta Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado É com morte de presos Tipo, de vez em quando você pode reparar um preso matando Matando um outro aí Arrumando treta Então eu vou sempre estar tomando cuidado com isso também Beleza Ultimamente, no último vídeo Uma pessoa só tinha morrido Essa porta vai ficar assim bugada mesmo Não dá nada não Deixa eu pensar Eu também aqui, galera No questão do regime Eu coloquei aqui um tempo a mais para o pátio Para eles Porque eles estavam ficando muito tempo presos Então eu estou dando uma modificada Para deixar eles um pouco mais felizes Já que tinha muita gente reclamando De sete prisioneiros Possuem sérias reclamações Aqui nas necessidades A gente vai ver que está um pouco ruim Higiene O lazer deles está ruim também Certo? Só que com o lazer Eu acho que vai ser essa sala de estar aqui Que vai proporcionar lazer para eles Bom, nesse vídeo Eu queria fazer uma Um canil Canil não Mas deixa eu ver aqui Tem que fazer um quarto para a faxina Não sei Um necrotério Porque quando o cara morrer A gente vai ter que fazer uma sala de aula Mais futuramente Deixa eu ver no que a gente pode pegar Uma verba aqui, mano Verbas Cadê as verbas? Anexo de salas A gente pode fazer aqui 50 Se eu fizer 50 50 prisões 50 Selas A gente ganha aqui 30 mil Certo? Iniciativa para o bem-estar dos funcionários Construir uma sala dos funcionários Para ter pelo menos 5 guardas Opa, ganhei na hora Esse aqui foi insta Acabando com as drogas Esse aqui é muito bom A gente tem que encontrar Alguns narcóticos 10 narcóticos ilegais Esse aqui é legal A gente pode mandar fazer um pente fino A gente encontra aqui rapidinho Pesquisa de nutrição dos presidiários Serve uma refeição baixa Quantidade Baixa validade Por 2 dias Serve a 3 refeições de alta qualidade Programa de reforma educacional Limpeza das ferramentas Remova Fonte de armas roubadas Hum, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei Bom, acabando com as drogas Então bora mandar um pente fino Que a gente encontra rapidinho Tá, vamo lá Temos ali uma tesoura Outra tesoura Tinha preso com o celular Fica de olho aí Tem que achar drogas O ruim é que eles vão ficar meio bolados Porque eles foram revistados Ó a baderna Ó a confusão Beleza Então o médico já tá indo dando uma ajudada lá Beleza Conseguimos aqui a verba Então 40 mil, né Já temos aqui Eu queria expandir pra cá, mano 50 metros de área por 80 São 20 mil pra expandir, mano Bom, vamos comprar esse terreno Então certo Olha o tamanho aqui Que a gente conseguiu expandir Aí pra gente poder construir mais Celas aqui Coisa do tipo Obviamente Eu vou ter que Melhorar nosso muro, né Pra expandir o nosso muro O pente fino eu deixo ele em andamento Apesar que eu posso cancelar, né Só que tem muito preso Que ainda não foi revistado Aí achamos o celular Esse preso aqui Ele vai ser Ah, vai ficar na solitária por um dia Olha só Encontramos um cara com avião aqui É de novo o Raven, mano Meu Deus Vou afinar ele por 12 horas Esse maluco é muito bagunceiro, velho Muito baderneiro Seis prisioneiros foram revistados Sem necessidade, né Não tem problema, não Certo, faltam poucos prisioneiros A ser revistado Aí, finalmente os guardas Estão levando os prisioneiros Para os locais deles Beleza Estamos quase terminando o pente fino, velho Pente fino tem que ser passado toda hora Três na solitária e mais seis na fila de solitária Vamos criar então uma sala para necrotério Eu não sei exatamente se é muito bom ter isso Mas eu vou fazer aqui uma sala para necrotério Se bem que não precisa ser tão grave, né Eu queria fazer uma fundação, galera Poderíamos dizer daqui até aqui Porque eu poderia dividir esse local aqui em três Ou até mesmo fazer uma sala de aula Só que eu acho que a sala de aula vai precisar de espaço Vamos aumentar então a nossa cerca Tenho 20 mil, né Bom, a cerca não é tão cara É um negócio que você pode puxar bastante, sabe Então a gente pode puxar daqui É, vai gastar pouco Se você for ver para poder expandir tudo Vamos deixar eles então construírem aí Aqui, né Eu coloquei onde eu poderia fazer aqui os Quis o desvete concreto Aqui Dá para puxar aqui também Dá para puxar aqui Aqui é só para deixar bem bonitinho, né galera Tem que deixar bacana Falta um local, beleza Terminamos Vamos gastar 500 aqui com azulejo de concreto Aqui, se eu quiser Eu poderia até fazer outra cela Bem aqui, outra ali também Aí deixa os faxineiros limpar as celas dos caras Tá ok Bom, eles vão ir abrindo aqui a cerca Vamos lá, de boa Deixa eles trabalhando em cima disso aí A hora que a gente terminar essa cerca Eu vou quebrar todo esse muro, no caso O muro E, mano, vai ser muito bom Vai ser muito bom porque A gente vai poder expandir uma Sei lá, dá para fazer uns 3 blocos de cela Tranquilo aqui O problema é que quanto maior Você vai ficar na sua prisão Mais treta vai rolando Mais gangue Mais contrabando E tem um monte de coisa que vai acontecer, né Isso é bem padrão do game Aqui a gente poderia fazer uma ronda com cães, né Tem uma ronda armada Tem uma destrator Que a gente pode colocar esse cara Dá para colocar cara armado já? Máximo de funcionários desse tipo Bom, não sei Como é que eu vou fazer Tá, os caras estão aqui, né Com os animais Tudo cheirando ali Deixa eu ver se eu consigo Vamos fazer então Um local para os animais Tá, aqui Mano, vamos puxar até aqui Que aqui eu vou dividir em 3 salas Bom, eu acho, né Vamos ver Aqui vai ser uma porta somente para funcionários Certo Ou eu posso dividir em 2 Mas acho que dá para fazer até 3 aqui Não precisa ser tão grande os locais Certinho Cara, essa porta aqui Já pode deixar ela normal, tá Ela vai ficar fechada no caso Ó, os prisioneiros aqui estão com as prisões Depois eu vou fazer um bloco de cela Somente para segurança máxima Deve fazer somente para certa segurança Para outra E assim vai Bom, outra coisa que eu vou colocar São um detector, galera Vou colocar 2 detectores de metal Na entrada da cozinha Na saída da cozinha Porque a gente vai precisar disso sim Eu acho que aqui dentro também Acho que vai ser bom Detector de metal Aqui na entrada Pior que eu não sei, cara Acho que eu vou deixar assim por enquanto Vamos ver Tá, meus guardas estão fazendo a ronda, né Outros estão descansando Fazendo as outras coisas e tal Vamos ver se tá pronto Terminou o muro Terminou o muro Então a gente já pode Desdemolir Com esse grupo aqui, ó Beleza Eles vão demolir daqui a pouquinho Aí eles tem que fazer Deixa eu ver o que mais Tem que construir isso aqui também, né Tá quase terminando Aí, de boa Beleza Acho que eles já terminaram Agora é só esperar Ela formar, né Bom, aqui Ah, vamos lá Sala de adestrar Um canil, né Vai formar um canil aqui 6x4 5x5 6x5 Tá, 6x5 Fechado, cercado por paredes E tem que ter uma casota O que que é casota, mano? Tá, a gente pode fazer então aqui Uma Três casotas E Obviamente A gente vai fechar com uma parede Bem aqui, ó O que mais? Qual é a outra sala que eu preciso fazer? Uma sala de arsenal É Interessante, galera Só que assinar uma parada que, mano Pode ser complicado Eu acho que aqui a gente vai fazer a coisa Então aqui eu vou fazer um necrotério Pior que esse local aqui é grande, né Daria pra fazer outra coisa aqui Sala de aula Eu já fiz um correio Acho que eu não fiz correio Mas eu também não abri ainda Vamos ver aqui na burocracia Tá, eu preciso abrir cães Já tem que abrir vigilância Jurídico Mano, eu vou abrir um cara jurídico, certo? E Diretrizes Libera o relatório de diretrizes Permitindo que você realmente Continue a punições Para todos os tipos de reuniões Assim como automaticamente Beleza Então a gente vai abrir diretrizes também Certo? Vai ser o investimento aí Que a gente vai fazer Exportações Tamanho mínimo 1 por 3 Dá pra fazer uma capela Bem aqui, mano Certo? Vamos fazer uma capela E a porta da capela Vai ser normal Vamos fazer então aqui Beleza Show de bola, mano Fazer a ruazinha aí Tá, a capela Falta um altar Certo? Vou colocar aqui o altar Tapete de oração Que é onde os caras Vão fazer oração Aí falta aqui um altar Que vai ser aqui no meio No caso Bom, eu não sei Qual que é o lado correto Nisso aqui Mas eu acho que assim Ele já tá certo E falta banco Obviamente Banco de capela, né mano? Bom, como A capela não ficou tão grande A gente vai colocar só 3 Mas ficou boa Ficou boa Tamanho assim Tá legalzinho, cara Agora é só esperar Eles fazerem tudo aí Bom, aqui é o canil, né? Os caras vão ficar por aqui Vamos puxar então Uma eletricidade pra cá Teve um local Que vocês me falaram Que não tava chegando energia Certo? Aqui não tá chegando energia Então vamos puxar por aqui Beleza? Onde que tava chegando energia? Vocês falaram que eu tinha feito Na parede? Não, todos os locais Tão chegando energia, mano Até o momento É o que É o que me consta, né? Não sei se Bom, aqui dá pra mim fazer Outra cela Vem aqui O armazém Faz tempo que eu não dou uma olhada Eles tem que dar uma olhada Isso aqui é a porta pra funcionário Beleza Bom, esse cara aqui, mano Vem aqui fazer uma forma Certo, a gente tem o Kiefer E o White Man Aqui eu vou mandar eles dar uma Defistar esse prisioneiro aqui Aí aqui o cara Esse aqui é o Olha lá Chamo drogas Tá, esse prisioneiro aqui A gente vai revistar ele A gente vai revistar esse prisioneiro aqui também Tá, aqui ela tá liberado Esse aqui não gostou não Só que esse aqui tava com álcool Certo, você vai tomar uma punição de 12 horas Esse congenamento Pode levar, mano Pode levar Tá, 3 prisioneiros estão sendo bem tratados 16 prisioneiros estão com sérias reclamações Vixi Tá, a gente tem 2 cachorros aqui então Tem os caras com farejador Mano, eu acho que eu vou deixar um O cara aqui, ó Um posicionamento de Rota com cães, tá ligado? O cara vai vir até aqui, mano Ronda com cães vai ficar aqui Porque é um farejador, né? Acho que daria pra deixar um Sei lá, mano Por aqui Beleza, vamos deixar essa rota aqui Pera aí Tirar esse aqui Tirar esse aqui Porque daí só esse cara aqui vai fazer essa rota Então tá Depois eles deixam o cachorro pra descansar, né? Eles vão fazer essa rota aqui de Deixa eles, vão andar por aqui Vai, volta Pá, vai ali de novo É, tá ótimo Tá ótimo Do mais eu acho que Não tá rolando muita treta Apesar de que eles estão reclamando bastante Necessidades Higiene O que eu posso fazer pra melhorar a higiene dele? Se o banheiro Bom, no meu vero eu achei que o banheiro já estivesse assim Bom até, né? Bom Eu posso fazer aqui Fazer mais chuveiros Deixa eu colocar aqui então Os chuveiros Vamos aumentar a quantidade de chuveiro ali Que eu não sei se isso vai ajudar de fato Mas enfim, né? Eu espero que sim Tá, a gente tem a capela Eu não sei se eu tenho que ter aqui algum pastor, mano Eu acho que deveria ter algum pastor aqui Pra fazer o negócio funcionar A gente pode ter Opa Quem passou ali? Mais um que foi pego ali Aí, ó Os caras estão sendo encontrados Agora que esse sistema aqui, ó Vai ser de boa, mano Vou pôr isso aqui na cozinha aqui A gente tem um guarda aqui Que vai andando pra lá e pra cá Bom, acho que todo mundo tá conseguindo comer, né, velho? Deixa eu ver Mano, quantos cozinheiros eu tenho? Dois, né? Eu vou aumentar Vou colocar mais dois aqui Vou dar de quatro cozinheiros aí Pra poder fazer o negócio funcionar É isso aí Produz comida pra caramba, velho Tem que deixar um monte de comida aqui no buffet, velho Senão alto que os caras vai comer Não tem como, né, velho Aí os caras estão estocando aqui Pra lavar a louça e tal 60% só dos prisioneiros comeram Esse que é um dos problemas Necessidades Lazer Lazer eu melhorei Sone e a comida tá ok Evacuar Evacuar é foda Tá evacuado Os caras estão conseguindo evacuar A privacidade tá ok Liberdade Certo Tá faltando higiene Cara, o que eu posso fazer pra higiene deles, mano? Lixeiras Não sei se lixeira ajuda em alguma coisa Vamos colocar uma lixeira aqui do lado Dá pra colocar outra lixeira aqui também Se bem que eu acho que não vai mudar nada Ahn... Tá A sensação de liberdade Talvez seja de colocar uma janela Por exemplo Nas paredes assim, ó Tipo, o cara pode olhar na janela, saca? Uma janelinha Vou colocar umas janelas por aqui Só pros caras terem a sensação de que podem ser libertos um dia Beleza Colocar na... na... na cela do cara a janela? Não, deixa... deixa assim, deixa assim Beleza, os caras já já colocam as janelinhas Os caras já estão carregando as janelas Beleza Os caras vão montar o lixeiro ali É bom sempre ficar de olho nesse lixeiro, mano Pelo menos que eu acho que coloquei o lixeiro pro lado errado Mas enfim, né É bom sempre ficar de olho nesse lixeiro O que que os caras estão comendo aqui? Ingredientes O que que eles estão comendo? Pilha Cozido Não sei o que que é esse cozido Não dá pra ver Bandeja 60 Serve 60 Tá, aqui é o... Colocar aqui a armazena Que eles estocam os itens Bom, eu acho que eu poderia fazer outra cela já Vamos ver se tem mais alguma sala que eu posso fazer Cara, eu preciso fazer um necrotério, né, mano? Vamos fazer um necrotério? Vamos lá, então Deixa eu só usar aqui o planejamento Eu gosto muito de usar essa ferramenta Bom, esse aqui eu poderia puxar até aqui E puxar assim, por exemplo E aqui a gente pode montar o que aqui? Uma sala de arsenal Exportação Uma recepção Para onde os primeiros são levados ao chegarem em sua prisão Tá, eu acho que eu vou fazer uma recepção aqui Apesar que eu não acho que isso é tão, tão importante Mas vamos fazer uma recepção aqui Tá, a gente vai montar uma recepção Aqui a gente vai montar, então Deixa eu pensar Aqui vai ser um necrotério, certo? E aqui vai ser dois locais que eu vou fazer Não sei, gente Ih, acabou a grana? Então vamos parar Vamos deixar assim de boa Deixa eles fazerem só esse local Tá, aqui na recepção, obviamente A porta é padrão Ih, pegou um cara ali É por isso que é bom Onda de cachorro aqui Ele está aqui, mano Martelo Isso vai ser punido Solitário é 24 horas Quem mandou eu carregar martelo Os caras estão achando que isso aqui é bagunça, mano Outra parada que eu também tenho que fazer depois É uma porta aqui, ó, galera Essa aqui eu vou desmontar Essa aqui eu vou desmontar também Vou arrumar essas portinhas Essa porta aqui, galera A gente tem que colocar uma porta também De detector de metal Porque aqui é o Como é o hospital, mano São danado de pegar coisas do hospital Pra sair com eles na mão Beleza, já arrumei Aí, os funcionários trabalham direitinho, mano Certo Aqui a gente vai fazer, então Uma sala de recepção Vamos ver se é uma recepção Mesa de trabalho Mesa Opa, é nos objetos Vamos fazer aqui, então Mesa pra trabalho Fica ela virada certinho Vamos colocar aqui uma cadeira, né Uma pegadinha E aqui tem que ter uma mesa Tem que ter uma mesa aqui Eu não sei, mas tem que ter uma mesa Ih, mano O cara foi pego ali com o quê? Veneno Aí, meu aparte Se você confinar Tá, aqui faltou uma mesa Acho que eu vou colocar mais duas cadeirinhas Aqui Não sei se tem que alguém ficar aqui exatamente recebendo Tirar só essa cadeira aqui Que ela for atrapalhando aqui O cara passar, né Beleza, vamos puxar a energia também Tem que ter energia, né, cara Ok, cara A gente tem aqui o canil, né Acho que até posso colocar mais um cara Com esses cachorros, velho A gente pode ter um advogado Fundos insuficientes O advogado Eu acho que ele serve pra fazer Deixa eu ter certeza, mano Na verdade É... A gente pode fazer aqui um local Pra sala de audição, né Que é onde, tipo Que os presos vão discutir a liberdade Isso é muito bom a gente fazer Só que acho que eu vou precisar de uma sala de staff, né Seria a salinha pra... Somente pra eles mesmos, tá? Tentei fazer Cara, dá pra receber mais uns prisioneiros aqui Vamos receber, então, mais 10 prisioneiros Receber 3.800 Eu preciso abrir uma verba, né, cara Eu quase não tô usando as verbas Tá, a gente pode fazer um anexo de celas B Avalescendo o governo mental Certo? Designar dois guardas armados para a ronda Isso aqui eu ainda não sei fazer, certo? Participação e envolvimento de prisioneiro Designar três prisioneiros de lavanderia Cara, eu ainda vou ter que fazer a lavanderia Eu acho que eu não fiz, né, esse local ainda Lavanderia Lavanderia Não fiz, eu ainda não abri Necessitário trabalho forçado Vamos abrir, então, trabalho forçado Onde que é o trabalho forçado A gente ainda tá abrindo diretrizes Trabalho forçado Certo? Vamos abrir trabalho forçado Que a gente consegue colocar os prisioneiros Pra fazer esses trampos aí pra gente E aqui a gente pode fazer um investimento a longo prazo Não... Programa de reforma educacional Esse aqui a gente também vai ter que trabalhar A gente vai ter que fazer, tipo, uma escola É, seria, eu poderia dizer, uma escola, né, pros presos Certo? Tá, aqui vão ficar a guarda Ah, aqui eles recebem pra dar roupa, né? Olha lá Estão colocando a roupinha aqui pros prisioneiros, né? O cara tá cansado Pode descansar, mano Eu fiz lá o local da segurança Que é o local de segurança Ficou com um monte de pilha Ai O que que esse cara tem? Looting, bebida Ah É porque aqui não tem banheiro, né, velho? Por isso que eles estão reclamando É esse o problema Tem 12 prisioneiros fazendo sérias reclamações de higiene E por quê? Porque eles não tem banheiro, certo? Caráter Experiência 8 anos servido Classificação Biografia Sentenciado há 6 anos por kidnaping Ahn... Ahn... Tá Eu vou precisar fazer um banheiro, então, anexado a essas celas aqui Eu queria fazer uma outra cela, mas eu acho que não é... É Na verdade, dá pra mim fazer sim Eu vou fazer isso futuramente Eu vou fazer aqui, né, o chuveiro deles Aí aqui é outra cela que eu vou fazer Eu vou fazer outro chuveiro aqui também É, daria pra mim abrir aqui Mas ia ficar bem feio puxar o chuveiro pra cá Eu gosto de fazer bem bonitinho Tá, em breve eu arrumo isso daí Vamos deixar aqui por enquanto Ahn... Tá, aqui nos posicionamentos Eu acho que tá bom Tem dois guardas na... Na cantina Tem um na cozinha Tem um andando no corredor aqui Tem um farejador aqui nessa área também Por aqui eu ainda não tô mandando nada, tá Mas eu acho que seria bom também Eu deixei um em cada cela Como vocês podem ver aqui, ó Um guarda andando no meio das celas aqui Aqui tem dois, né Que é a cela comunitária Então a cela comunitária tem mais gente nos corredores Tá, daqui duas horas a gente vai receber os presidiários Ahn... Deixa eu pensar no que a gente pode fazer aqui nesse investimento Eu acho que eu vou fazer um investimento aqui, ó Ahn... Vamos fazer então um anexo pra cela de... Acho que é 50 celas Eu tenho 32 atualmente, né Bom, vamos lá então Vamos criar um projeto Cara, a opção de clone Ela é uma ferramenta boa Só que o ruim dela é que você só pode clonar uma quantidade pequena, né Eu não sei se tem algum botão Ah, não, eu posso clonar assim Tudo Ah, não, eu posso só clonar Ok, vamos lá então Vamos planejar aqui como é que vai ser isso aqui Ahn... Dá pra dar um espaço, né Um de espaço? Acho que eu vou dar dois, cara Vamos dar dois então Beleza Vai ser quase do mesmo tamanho Opa É que na verdade isso aqui não tem, tá, né É, 6 por 4 Que é um tamanho bom Bom, eu vou deixar esse espaço em branco Porque talvez o próximo pedaço que eu compre vai pra cá, tá, galera Aí a gente consegue formar um chuveiro pra esses caras aqui Ou eu não sei se eu já quebro isso aqui Deixa eu ver aqui Dá pra fazer até aqui, né Acho que eu vou quebrar isso aqui até aqui Pra mim já fazer o chuveiro já anexado Tá, eu vou esperar aqui que vocês vão entender depois o que eu vou fazer certinho Eu devia ter planejado isso antes, né Mas enfim, não tem problema não Vamos lá, 6 por 4 Aqui vai ser outro bloco de cela, tá, galera A gente precisa chegar a 50 blocos de cela Aí Aqui a gente dá um espaço de Quantos que eu dei? 4 Beleza Opa Vou começar a fazer de novo É, 6 por 4 Aí aqui a gente só faz isso aqui Coloca uma porta É, eu quero igual a outra aqui Eu gostei desse modelo aqui de cela que eu fiz Beleza Beleza Beleza, a gente só tira aqui, né Pra porta Obviamente Bom, eu espero que esse investimento dê certo Beleza Vamos fazer então a fundação Bom, eu vou esperar um pouquinho Porque a gente vai puxar a fundação Assim que eles terminarem Ih, eu mandei fazer muro, né Não tem problema Deixa eles fazer Mas eu vou terminando o vídeo por aqui Se tiverem dicas ou sugestões Podem deixar nos comentários Esse bloco de cela Eu vou usar energia desse aqui também, tá Desse gerador aqui, ó Vocês podem ver aqui na utilidade A gente puxa a energia Aqui eu tô usando energia desse aqui, né A gente puxa um pouco mais pra cá E se caso eu precisar Mais futuramente a gente faz aqui Um outro gerador de energia Só que com espaço Pra colocar capacitador Em todas as pontinhas Bom, eu espero que vocês tenham entendido O motivo de não ter o vídeo Seria o vídeo 4 Eu acho, se eu não me engano Mas infelizmente eu perdi, tá Eu fui apagar um dos arquivos E acabei perdendo Então peço desculpas a vocês Chegou mais gente Chegou mais gente Estamos aqui com 47 prisioneiros Então a gente vai precisar sim Desse local Eu vou ter que montar aqui um A gente vai ter que montar isso aqui Eu vou Desconstruir isso aqui Certo? A gente vai ter que desconstruir isso aqui Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Que é importante pra gravação do vídeo E do canal Não é inscrito Clica aqui embaixo Se inscreve Acompanhe muito mais o canal E tem prisioneiro E tem prisioneiro que vai tentar escapar Eu não acredito que eu deixei isso aqui Eu não acredito que eu deixei um prisioneiro escapar Por que que não dá pra fazer? Onde esse cara tá indo? Tem uns prisioneiros andando demais Né velho Eu acho que eu vou colocar um guarda aqui Deixa eu colocar um guarda Onda de guardas Certo? Sem querer eu deixei um prisioneiro escapar Eu sou muito burro Desculpem Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de se inscrever no canal Deixa o like Críticas, dicas, sugestão Deixem nos comentários Um grande abraço Até a próxima E eu fui 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 E eu fui